Eu vou ali e ver se o pessoal pegou peixe. Três dias que eu tô aqui. Três dias. Três. Esse poço aqui eu ainda não fui lá ainda não, tá um pouco de medo de andar sozinha aqui. Quem tem coragem, minhas queridas, de andar sozinha no meio da mata? Meu marido tá lá atrás, dormindo, no chão, no pochão, no chão. Eu dormi na rede e ele dormiu no chão. Eu não tenho que parar de dormir no chão. À noite a gente dorme lá na barraca. Durante o dia tá muito calor. Aí nós... Falei dormir aqui. No bar das árvores, na sombra das árvores. À noite a gente dorme no acampamento. Tem... Dez barracas lá. Muita gente. Essa parte daqui eu não tinha vindo ainda não. Ó. Não vai ficar por aqui não. Leite! Eu vou aí! Essa parte aqui eu não tinha vindo ainda não. Ela tá por ali. Esses caras que eu tô chamando. Ó. Gão demais né? É... Eu tenho gosta né gente? Lá Onde eles estão Aqui é um pé de genipapo A flor de genipapo Linda, né? Vou ali ver se o pessoal pegou peixe Olha só As cigarras e as passarinhas cantando Pasarinha cantando Aqui não tem muito passarinho não Tem pouco passarinho aqui Eu vi um teu grande Mas não teve Não deu pra me filmar ele Estava encantando Aqui tem muitos palmitos aqui Eu não sei se é Grajaúba ou Brejaúba Esse palmito tem espinho demais Tchau 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 Tchau